Oi, de Alex Tord Alex, deixa eu ver Oi, Santana, eu imagino tudo dentro da minha casa Lá no meu prato, toda pelada Eu vou estar indo, gemendo, dó de noite, madrugada Pele na pele, cara na cara Eu vou lá no você vai Com muito tesão, muito tesão, muito tesão Suadinha, você diz que foi muito bom Que garoto putão, me louca, mas eu não sei Tu, tu, tu vai senter na minha piraque Vai gostar, tu vai senter na minha piraque Vai gostar, Alex, deixa eu ver Vai gostar, Alex, deixa eu ver Vai gostar, Alex, deixa eu ver Oi, Santana, eu imagino tudo dentro da minha casa Lá no meu prato, toda pelada Eu vou estar indo, gemendo, dó de noite, madrugada Pele na pele, cara na cara Eu vou lá no você vai Com muito tesão, muito tesão, muito tesão Suadinha, você diz que foi muito bom Que garoto putão, me louca, mas eu não sei Tu, tu, tu vai senter na minha piraque Tu, tu, tu vai senter na minha piraque Vai gostar, Alex, deixa eu ver Tu vai senter na minha piraque Ei, 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 ei Obrigado.